Neste domingo, 28 de julho, Flamengo X Atlético Goianiense acontece às 16 horas, horário de Brasília, pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida está agendada para o Maracanã, e vale para o rubro negro a caça ao Botafogo, enquanto o dragão segue na lanterna. Premiere, serviço de pay-per-view da Globo. Pode ser acessado via website ou aplicativo próprio para Android e iOS, e também pelas operadoras de TV por assinatura. O Flamengo tem o melhor ataque do Brasileirão com 32 gols. O Atlético Goianiense tem a segunda pior defesa do torneio com 29 gols sofridos. Seis das últimas sete partidas do Flamengo tiveram mais de 2,5 gols. Cinco dos últimos seis jogos envolvendo o Atlético Goianiense tiveram mais de 4,5 cartões. Quatro dos últimos cinco jogos entre Flamengo e Atlético Goianiense tiveram mais de 4,5 cartões. Provável escalação do Flamengo Rossi, Varela, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Vina, Alan, Pulgar, Dilacruz e Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico, Tite Técnico, Wagner Mancini Técnico, Tite